Olá, meu nome é Jordana, hoje estou aqui para falar um pouquinho da cidade de Formosa, uma cidade localizada no estado de Goiás, no Brasil. Sua história remonta ao século XVIII, quando foi fundada por bandeirantes em busca de ouro e riquezas minerais na região. No entanto, foi somente em 1843 que Formosa foi oficialmente elevada à categoria de cidade. Seu nome é uma referência à beleza cênica da região, marcada por montanhas, rios e cachoeiras. Durante o período colonial, Formosa teve um importante papel como ponto de parada para viajantes e comerciantes que percorriam a região. Com o tempo, a economia da cidade se diversificou, com destaque para a agropecuária e o comércio. A cidade também teve participação significativa na história do Brasil, sendo palco de importantes eventos durante o movimento de independência do país. Formosa foi um dos primeiros municípios goianos a proclamar a independência em relação a Portugal. Ao longo dos anos, Formosa passou por períodos de crescimento e desenvolvimento. Foram construídas escolas, hospitais, igrejas e diversos estabelecimentos comerciais, visando melhorar a qualidade de vida da população. Formosa também é conhecida por suas belezas naturais, como a Serra dos Pirineus e o Parque Municipal do Itiquira, que abriga a famosa Cachoeira do Itiquira, uma das mais altas do Brasil. Esses atrativos naturais atraem turistas de diversas regiões, impulsionando o turismo na cidade. Atualmente, Formosa é uma cidade em constante crescimento, com uma economia diversificada. Além da agropecuária, a indústria, o comércio e os serviços têm se desenvolvido, oferecendo mais oportunidades de emprego e renda para os moradores. Em resumo, a história de Formosa é marcada pela sua localização estratégica, pela sua importância histórica e pelas suas belezas naturais. Com uma economia diversificada, a cidade continua a crescer e a se desenvolver, preservando sua cultura e encantando visitantes com suas paisagens deslumbrantes. Bem amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.